Seja bem-vindo ao vídeo mais aleatório que eu já fiz no meu canal. Demorei uma semana pra postar vídeo. Uma. Uma. Demorei um pouco? Demorei. Vou demorar tanto assim pra postar os vídeos? Não. Mas esse é o vídeo mais aleatório que eu já fiz. A gente vai ver valores nutricionais. Na verdade, vamos ver informações nutricionais de alguns produtos. Como que isso vai funcionar? Eu peguei alguns produtos aqui da minha casa, especialmente vários de geladeira, de armários e etc. E a gente vai ver aí as informações nutricionais dos produtos. Claro, a gente não vai pegar produto da NASA, que você não sabe o que é produto nutricional que tem, né? Mas, geralmente, quando eu pego produto, quando é de comer, eu pego pra comer. Eu não vejo informação nutricional nada. Pelo menos eu sou assim. Agora, a gente vai ver aqui valores nutricionais. Eu não sei se eu vou fazer mais vídeos. Porque não vai ter meta de like, não vai ter nada. Vai ser supostamente um vídeo pra postar mesmo. Eu nem queria postar vídeo hoje. Eu queria só ficar na minha casa. Só fui olhar o corredor ali. Mas, supostamente, eu só queria ficar na minha casa. Mas, olha aqui. Vejo valores nutricionais de alguns produtos aqui. Nós temos maionese. É... Manteiga. Quer dizer... É manteiga, é isso? É que tem manteiga aí. Cara, aqui, enfim. Esse troço aqui é manteiga. Não sei por que eu peguei isso aqui, mas eu peguei, ó. Saquinhos de molho na minha geladeira, ó. Peguei... Molho shoyu. Que é aquele molho lá que você coloca no peixe lá, do Japão, da China. Enfim, eu gosto. Isso aqui... Molho para salada french. French. Que eu não sei o que é, mas eu vou ver que vai dar a informação. E molho tare. Que deve ser outra coisa em japonês. Aqui eu tenho um nomezinho japonês, ó. Eu também peguei salgadinho sabor queijo. Sei lá, velho. Vamos começar pelos sacolas. Saquinhos. Vamos começar pelo... Molho para, sei lá, da French. French. Pra você que não sabe olhar, a informação nutricional é aqui, ó. Embaixo do produto geralmente tem a informação nutricional. Claro que se você pegar uma cenoura na feira, não vai vir uma informação nutricional. Não tem que ser embalagem. Mas vamos lá, né? Ingredientes. Água, óleo de soja, açúcar, vinagre, polpa de tomate. Polpa de tomate, sal, condimentos e especiarias. Mantenha em local fresco e seco. Contém derivados de soja. Gente, isso é seu vídeo mais sediante do mundo, mas vamos ver. Molho Tarei. Olha o tamanho da embalagem. Ainda bem que a eletrona é grande aqui, que nem a minha. Produzido por alimentos Wilson, que eu não sei o que é. Ingredientes. Molho de soja. Tudo tem soja, gente. Tudo tem soja. Água, sal, soja, milho, trigo, açúcar, glicose, corante, caramelo. Realçador de sabor. Glutamato monossódico. Acidulante ácido. Láctico e conservador. Sorbato de potássio. Água, açúcar, amido modificado e ginabem pó. Gengibre. Eu não entendo, tá? Shoyu. Água, sal, soja, corante, caramelo. Condimento preparado, realçador. Enfim, a mesma coisa. Vamos ver agora a mionese. Aqui já tem, tipo, quantidade e tudo. Obviamente não vou ver isso. Água, óleo vegetal, ovo pasteurizado, amido modificado, vinagre, açúcar. É que eu não sei se é açúcar, gente, que tá rasgado aqui, ó. Enfim, deve ser açúcar, cloreto de potássio, suco de limão, conservador ácido, alguma coisa. Estabilizante, goma, xantana. Parece que tudo é a mesma coisa, gente. Quase tudo. Vamos ver esse negócio aqui, B-C-U. É a marca que eu sempre compro, né? Que a minha mãe sempre compra. Vamos lá. Água, óleo vegetal, sal, cloreto de potássio, vitaminas. Gente, é tudo a mesma coisa. E mais um monte de coisa aqui. Eu tô falando mais um monte de coisa porque é tudo igual. Por isso que eu falei. Se você não tiver interessado em nada que tem aqui, não vê esse vídeo. Eu vou postar por postar. Vai ser uma porcaria o vídeo no meu canal. Só se você quiser fazer receita aí, aí é problema seu, né? Se você quiser fazer um molho French, tá aí. Cigadinho, saboqueiro. Na verdade, a gente não tá vendo nenhuma informação nutricional. Porque, na verdade, a informação nutricional é os quilogramas, os gramas, né? E, na verdade, a gente tá vendo os ingredientes de alguns produtos, né? Farinha de trigo. Nossa, pelo menos esse, né? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido folíco. Gordeira vegetal, açúcar, sorro ou sorro? Eu acho que é sorro. De leite em pó, sal refinado, extrato de malte, fermentos químicos, bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, emulsificante, lecitina de soja, aromatizante, acidulante, ácido crítico e melhorador de farinha protease. Sei lá o que que é. Contém glúten. Alérgicos. Contém derivados de trigo, de cevada, de leite e de soja. Pode conter centeio, aveia e triticale. Contém lactose. Triticale parece o nome de marca. Mas é isso aí, gente. A gente viu. Mônio Friend, soio, molho tare, maionese, salgadinha no sabor queijo e mostarda. Esqueci o nome disso. Caraca, eu realmente esqueci o nome disso. Meu amor de Deus, gente. Como eu sou um... Meu Deus. Nossa, eu realmente esqueci o nome disso. Manteiga. É isso, gente. Gente. Nós vemos um, dois, três, quatro, cinco, seis produtos. Isso, obviamente, não vai virar numa série. Esse vídeo foi um vídeo mais aleatório. Foi um vídeo pra fazer. Foi um vídeo pra mim não ficar um mês sem postar um vídeo, entendeu? Aí eu postei esse aqui do nada. Mas então foi isso. Realmente, se você gostou do vídeo, deixa o like. Mas eu não entendo por quê. Mas a preferência é toda sua. Se você quiser dar like ou dislike, beleza? É isso. Falou. Beijos. E tchau. 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 Tchau.